Ô, Alcemar, eu tenho aqui essas coisas que eu falei pra ti que eu tinha separado, eu vou começar com o galo, tá? Porque eu não sei quantas vezes, de quantas pessoas tu recebeu, mas eu fui marcado por umas, cara, na boa, mais de 10 ou 20 pessoas me marcaram nessa notícia aqui. Isso aí as pessoas ficavam mandando por comentários, eu acho que teve um daqueles, você sabia, fatos desconhecidos, não sei o que, postou, e aí as pessoas ficavam me marcando, comentando e tal, foi muita gente que ficou me marcando nos comentários isso aí, vamos à notícia, vamos à notícia. O Caixa Preta, ele tem, ele tem por característica, alguns assuntos chamam muito a atenção da nossa audiência, né? Sim. Galo de rinha, velho, mendigo, idoso, cheiros diferentes, né? Cheiro. Essa coisa do cheiro, né? E essa notícia aqui que veio, muita gente nos marcou, que é o seguinte, um caso inusitado chamou a atenção de moradores de Lothurnur, na Índia. No episódio, um galo foi inserido em rinhas ilegais e o resultado inesperado foi que ele acabou matando o dono que o colocou na disputa. A morte aconteceu devido a uma faca de sete centímetros que estava presa na perna do galo. Porque é assim, né? Eles prendem, eles prendem coisas no, eles prendem coisinhas, né? Arminhas, né? Sim, gilete, eles prendem a, a, como é que se chama aquele de, de fazer a barba, é, tem a gilete, tem como é que a porra daquela de fazer a barba lá, o, do, do, dos barbeiros. A lâmina de barbear? É, mas tem a lâmina, mas tem aquela, a navalha, prende a navalha também. Porque a navalha faz um corte absurdo, então eles prendem ali a giletinha, a esporinha, a navalha, a faca, né? Tem a gente que bota revolvinho 22, mas aí é uma aventura, coloca a Glock com o seletor automático e carregador estendido, aí o galo aperta ali, e é uma loucura aquilo ali, vai tiro pra tudo quanto é lá. Eles não usam armadura, não botam armaduras nos galos? Eles botam às vezes o casco do tatu, né? Que daí tu junta duas coisas ilegais, né? Tu vê um tatu, tu dá um tiro na cabeça dele, sente tubiar, tu primeiro como é que tu faz? Tu segura o tatu com o pé, como se estivesse dominando uma bola de futebol de salão, e aponta a doze e puxa o gatilho. Aquilo ali na hora já tira todo o recheio do tatu, mas não afeta o casco. Então tu pega o galo, amarra ele às asinhas e veste o galo com o casco do tatu. E aí vira a armadura do galo. Isso aí é um troço que sempre tem no interior, né? Os caras que reclamam que não pode caçar tatu, né? Sim, mas não pode. Claro que não pode, não pode caçar nada. Eu acho que o que pode caçar aqui no Brasil é javali. Javali. E só, né? Ou o perdiz pode? Não, acho que não. O perdiz também não pode. O marreco, essas coisas aí, não pode também. Ah, mas tem que avisar um pessoal aí que eu conheço, então. Ah, bom, mas tem que avisar essa turma, né? Tem que avisar. Mas isso é uma coisa que o pessoal foi criado fazendo, né? E às vezes é muito bicho. Não pode fazer, mas o pessoal vai ali. Ah, mas eu tava ali, tava caminhando no campo ali com a minha 16, com a minha 12, com a minha 20. Passou o bichinho ali na frente. Aí eu acabei pegando ela no piu. Sabe o que é o pegar no piu? Não. Aí que o perdiz faz... Ela dá um... E aí ela dá uma planadinha. Quando ela dá a planada, é que ela faz assim, ó. Então vem, neném. Aí tu junta ela, ela cai igual uma bola de... Eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo que tem umas terras pra fora aí. E eles fazem essas caças de perdiz com cachorro. E javali também com cachorro. E ele me mostrou os vídeos, cara, dos cachorros indo buscar as perdiz no meio do mato, assim. No meio dos... Das capoeiras e coisa. E, cara, é uma baita de uma função, porque vai uma cachorrada junto, assim. Vai um monte de cachorro. E aí tu atira, o bichinho cai e ele pega com a boca e traz pra ti, entendeu? Eu tentei fazer isso com o milho, mas ele comeu, engoliu a perdiz inteira. Com pelo e com tudo. Aí não deu muito certo. Falei, ó, milho, tu não é um bom cão de caça. O milho... O milho, primeiro que o milho, ele vai pegar a perdiz e a perdiz cair no nariz dele, né? Na frente dele. Porque se tiver um... A dois metros dele. Se tiver um cem metros na frente, ele já não vai buscar a perdiz, né? Não busca. Ele não busca a perdiz. Outra coisa boa de armadura, boa, é o bico do ganso. Tu bota na cabeça, né? Tu tira o bico ali do ganso e tu coloca na cabeça do galo. Então o galo vai ficando totalmente protegido. Um capacetinho. Capacete. Aí tu bota o capacete no coisa. Mas aí, às vezes, tu pode até tirar todo o pescoço mesmo do pato. Tu tira só a pele, o bico e tu veste o pescoço do galão como se fosse uma armadura mesmo, né? Uma armadura mais carnavalesca, né? Porque tinha também os guerreiros carnavalescos, né? Que acabam distraindo o adversário. Claro, é que cada um usa uma técnica diferente pra ganhar na luta. Geralmente o carnavalesco ele perde a luta. O galo bom, ele vai durando. O galo bom, ele vai durando, né? O cara vai repetindo o galo, né? Tipo, não durou. Tu não é descartável o galo, né? Não, o galo não é descartável. Tu usa ele e ele vai evoluindo. Ele vai aprendendo. Ele vai ganhando o level. É o joguinho da vida real, né? Pega aquele level 1, ele vai virando. Level 16, 18, 50. E vai ficando cada vez um galo mais caro. No level 1, ele não tem nada. No level 25, ele tem umas coisas coloridas. Chapéu, óculos. Que nem no jogo do joguinho. Que tu vê que o cara que tá jogando há um tempão e o cara que começou agora, né? O cara que começou agora não tem nenhum equipamento. O outro tá com um corvo voando na cabeça. Um penteado diferente. Uma jaqueta rosa. Perda metálica. Perda metálica, todo diferente. Perda metálica do Warzone. Olha aqui, ó. Mas eu não te falei como é que o galo matou o indiano. É. Ele deu a facada na virilha do cara, meu. Virilhama. O cara foi pegar o galo. E o galo já se... Já se esperneou. E aí já sobrou uma facada na virilha do indiano. E o indiano deitou o cabelo. Diz que sobreviveu ainda. Levaram o cara pro socorro. Mas ele não aguentou porque sangrou demais. Tem muita veia aqui na virilha, né? Tem a virilhama ali. E tem a... A muita veia. É uma parte muito sensível, né? Pode notar quando passa a língua ali. Tu fica, né? Tu acaba sentindo toda aquela região ali. Que ela é muito sensível. E o galo, ele deve ter feito o Alectoful. Do Gilly, do Street Fighter. E... Sabe? Deu aquela penteada. Aquela... Alectoful! Deu a penteada aquela e pegou na virilha do cara. Podia ser pior. Podia ter arrancado o saco dele fora, né? E o pau. Que daí é aquela escolha ali, né? Não sei se podia ser pior. Aí congela o tempo. Você prefere perder o seu saco e o seu pau? Ou você prefere tomar na virilhama e morrer? Eu prefiro morrer! Aí... Aí o cara escolhe. E escolheu pela morte. Porque ia ser uma facada que ia ficar o tico saco do cara no chão. Aí ele... Opa! E você foi. Pá, penduradinho. Não, tu falou. Podia ter sido pior. Podia ter pegado no saco. Cara, ele morreu. Eu não sei se podia ter sido pior, cara. É. O cara... Não tem como, né? Isso aí, falando em virilha. A depilação feminina diz que tem que... Por que só falam da depilação feminina nesses casos de gilete? De depilar a virilha pra cuidar, pra não cortar? Pois é. Eu... Como assim tu diz que só mulher se depila? Não. É que sempre falam, ó... Tem que cuidar a depilação feminina com a gilete pra não cortar a veia da virilha. Ah, sim. Mas é que daí a gilete, cara... A lâmina de barbear, ela vem no aparelhinho ali numa posição que tu não consegue te cortar com ela tão facilmente, né? Não. Eu acho que se tu tem ela solta, assim, tipo uma navalha, tipo uma lâmina, que tu consegue passar ela de lado ou apertar, aí sim. Porque o gilete dentro ali daquela coisinha de plástico, tu só vai pra cima ou pra baixo, né, cara? Se tu passar de lado, assim, talvez dê um corte superficial, eu acho. De chanfles, né? Ela já é um troço feito pra ser seguro. Mas e aí o homem não tem problema, então o homem pode depilar a virilha, tranquilo? É, eu... Saco. Eu... Como é que eu faço? Eu vou com a maquininha de... Eu vou que nem o nosso ouvinte da semana passada. Agora eu até não sei como é que eu vou fazer, porque eu fiquei meio assustado com aquela história dele, do cara que usa a maquininha de cortar cabelo e aí trancou, bah, mascou, mascou, mascou a pele do saco do cara, bah, mascou, foi foda. E o saco no frio, ele fica mais grosso, né? Ele fica mais contraído e a pele mais grossa e aí mais perigoso ainda. Eu fiquei... Aquilo me foi... Me aterrorizou aquilo. É, isso aí. A gente comentou naquele outro programa que o bom pra depilar o saco é no mais aquecido, o saco com a pele bonita, com a pele mais esticada, assim, não no frio enrugado. Que daí tu pega muito saco em pouco diâmetro, em poucos centímetros, né? É que o teu saco fica encapsulado, então é bom o saco solto. Saco liso, exatamente, no verão, no calor, esse é o melhor cenário. Agora, eu nunca depilei com cera, isso eu nunca fiz. Eu acho que talvez seja o jeito mais seguro, né? Porque daí não envolve lâmina, nada que aproxime uma lâmina da tua região genital, eu acho que é muito tranquilo de ser feito, entendeu? É, mas imagina com cera ali, tu mete a cera e dá-lhe um puxão só, né? É uma dor horrível, mas deu, né? É tipo no pulo, fica uma rosca, peluda.